É galera, me deu pra completar a prova E aqui ó, me deu essa roubada Me rolou do caramba Pra completar, ela ainda agarrou ali ó Onde ela agarrou? Agarrou as linhas ali em cima, pra me ferrar Isso aí, por isso que é importante você andar com a faquinha É, de muito descoberto, de muito descoberto Aí a gente tá cortando a árvore aqui ó Tô cortando a árvore aqui pra poder tirar as linhas que ficou presas lá A importância de uma faquinha Tá vendo? Aqui a árvore é de espinho Pra completar, pra completar A árvore é de espinho Pra completar, senão já tinha subido e tirado aqui a linha ali As três, quatro linhas que ficou presas Mas vamos aqui ó Já tá caindo Vai cair ó Madeira É isso aí Mais uma série de quem for, se tira, se vira E... Aí ó A faquinha Bill Guia Bill Guia, sei lá Sobreviver lá no Descobre Mas valeu, agora eu vou tirar as linhas aqui, vou dobrar e... Vou pegar o resgate Fui galera Tchau 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 Tchau